Corpo de Bombeiros do Pará realiza a Operação Fênix, uma ação de combate às queimadas. Seis pessoas foram encaminhadas para a delegacia sob suspeitas de tráfico de drogas. Crime brutal. Um casal foi executado a tiros dentro da própria residência que fica na zona rural do município de Curionópolis. E ainda, a cantora Andréa Souza foi a grande vencedora do concurso de músicas inéditas do Movimento Apebas. Essas e outras notícias a partir de agora, no Barra Pesada, que já começou. Muito bom dia para você que já está ligado com a gente hoje, quinta-feira, 13 de agosto, é dia de TBT, hein? Cadê, diretor? Não teve a musiquinha do TBT hoje, não? Hoje é dia de TBT, estou bebendo todas e lembrando de você. Dia de TBT, Barra Pesada no ar, tem mais uma edição para levar todas as informações para você, os fatos, os acontecimentos de Parabapebas e de toda a região. Vai lá na internet, já publica aquela fotinha antiga, daqueles momentos que marcaram alguma época, algum momento especial. E coloca a hashtag TBT, porque quinta-feira é dia de TBT. Não sei nem o que significa TBT, mas como no mundo virtual, na internet, TBT, quinta-feira é dia de recordação. Vai lá, publica e não esqueça de mandar a sua fotinha para a gente. Lembrando que nós estamos em tempo real, ao vivo, em várias fanpages no Facebook. Portanto, começa aí a compartilhar a nossa live, dê a sua opinião, dê inclusive a sua opinião a respeito dos assuntos, das reportagens que a gente mostra aqui. É muito importante. Nós estamos na fanpage do Barra Pesada, no Facebook e também tem vários outros parceiros que todos os dias fazem a transmissão para a gente. Bebas Notícias, também fazendo a transmissão, Notícias de Parauabebas, Portal Pebrinha de Açúcar. Nós estamos também pela minha página no Facebook, Daiane dos Santos, jornalista. O Rei da Moage, John Kennedy, o Rei da Moage, também fazendo a transmissão. Espartam TV, Rádio Soforró FM, um abraço para o pessoal da Rádio Soforró. Carajás Notícias e, é claro, na fanpage do Barra Pesada. Muito obrigada a todos os nossos parceiros aí, as outras fanpages no Facebook, que fazem a nossa transmissão para que assim a notícia chegue ainda mais longe. E caso você perdeu ou queira rever toda e qualquer edição do Barra Pesada, é só você se inscrever no canal do Barra no YouTube. Arroba Barra Pesada Parauabebas. Estamos no YouTube e é importante lembrar que todas as edições, na íntegra, você acompanha lá no nosso canal. Só não deixe de se inscrever e acione aí o sininho de notificação para você acompanhar na hora que for publicado, na hora que for atualizado, você já pode acompanhar. Siga a gente no Instagram, porque também estamos lá pelo Instagram, arroba Barra Pesada Parauabebas. Inclusive no Instagram também, as reportagens são publicadas para você que adora acessar, acompanhar as notícias no Instagram. Então, segue lá, aproveita e me segue também. Você me encontra no arroba Daiane dos Santos OFC. Tem outros perfis lá, Daiane dos Santos, páginas antigas, viu? Aqui está valendo mesmo, perfil válido e ativo. É esse daqui, Daiane dos Santos OFC. Me segue lá, vai ser um prazer, uma honra para mim responder as suas mensagens e ter você como amigo. Até as 13 horas estaremos juntos. E é claro que eu não posso esquecer de deixar disponível para você já o número do WhatsApp do Barra Pesada. Musiquinha, diretor. Vamos lá. Ó, essa é a musiquinha da selfie, hein? Já começa a fazer o registro aí. Está em casa, está fazendo almoço, está com a família. Já tira a fotinha. Manda para mim. E quem mandar foto hoje no Barra Pesada, quem estiver mandando a partir de agora, já está valendo. Começou a mandar sua selfie, comprovando que está assistindo o Barra Pesada, tem que tirar a fotinha com a tela, viu? Aparecendo lá a logomarca, Daiane dos Santos, todo mundo. E aí você vai estar concorrendo, sabe o quê? Uma barca. Até pedi para o diretor colocar, depois coloca, viu, John, para a gente? Uma barca do restaurante Sombra do Coqueiro. Mas é uma barca imensa, recheada, com muitos petiscos. Tem camarão, tem carne de sol, tem queijo. Olha, é muita coisa boa. Já, já o diretor vai mostrar para a gente essa barca, para você ficar aí com água na boca e participar. 11 horas e 57 minutinhos. E a gente começa falando que do dia 12 até dia 29, ou seja, começou ontem e vai até o dia 29 de agosto, é uma ação que o Sebrae está realizando. É o Liquida Fashion. O evento online oferecerá produtos de moda masculina, feminina, infantil, calçados e acessórios. A entidade convida, inclusive, os empreendedores do setor de confecção para aderirem, né, a esse evento que é muito bacana. Vamos acompanhar. É a primeira reportagem que abre o Barra Pesada de hoje. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Sebrae Pará vai realizar agora em agosto um festival online voltado para os negócios do setor de confecção e moda. É o Liquida Fashion. O evento vai ocorrer na plataforma digital Amazonia Marketing. Para poder participar, o empresário precisa ser formalizado, se cadastrar e administrar seus produtos na plataforma Amazonia Marketing. Escolher um mix de produtos com preços diferenciados para ofertar no festival e inserir a descrição corretamente dos produtos. Entre as informações que o empresário deve prestar estão tecido ou material, medidas da grade de tamanho e quantidade por tamanho, além de ter implantado medidas de segurança na prevenção do novo coronavírus em todos os processos de entrega junto ao cliente. O órgão convida empreendedores do setor para aderirem ao evento. De acordo com o Sebrae, aos que aderirem ao evento estarão presentes em uma grande vetrinha de negócios, onde os produtos terão visibilidade de um grande público. Lembrando que o cadastro das empresas é gratuito e o mais bacana é que elas permanecem na plataforma mesmo depois do Liquida Fashion. Se você é uma micro e pequena empresa do ramo da moda e de confecções, moda masculina, feminina, calçados, acessórios e moda praia, você pode cadastrar a sua empresa na plataforma criada pelo Sebrae chamada Amazonia Marketing. O endereço é www.amazoniamarketing.com.br Você pode cadastrar o seu produto, colocar produtos que estejam em oferta, colocar o seu canal de atendimento e lá você vai poder gerar negócios. O Sebrae vai dar ampla divulgação através de uma campanha nesse mês, que ocorrerá de 12 a 29 de agosto, chamado Liquida Fashion. O evento online vai oferecer produtos de moda masculina, feminina, infantil, calçados e acessórios. Esse é o segundo evento desse tipo. O primeiro aconteceu no mês de junho. O festival junino reuniu a gastronomia típica do período. O evento faz parte de campanhas programadas do Sebrae. O festival online Liquida Fashion acontece de 12 a 29 de agosto. O objetivo do evento é movimentar a economia por meio da geração de receita para pequenos negócios locais. É também uma excelente oportunidade para a população adquirir diversos produtos com preços atraentes. É uma oportunidade para as empresas desse segmento. Vai ocorrer desfile, vai ocorrer uma ampla divulgação pelo Sebrae. Digital Influências vão estar apoiando nessa divulgação. E o melhor de tudo é que é gratuito. Então, entra lá, www.amazoniamarketing.com.br e inscreva a sua empresa para vender nessa campanha. Muito bem. Parabéns ao Sebrae. Inclusive, uma excelente iniciativa, né? Promovendo oportunidade para que a economia possa ser aquecida, dá aí um EPI, né? Porque diante dessa situação que a gente está passando, diante de tantas crises, de tantas dificuldades, eu acredito que essas estratégias, inclusive de marketing também, né? Essas estratégias para poder melhorar a vida do logista, do empresário, bem como a do consumidor. Isso é fomentar a economia, com certeza, e está acontecendo em todo o estado do Pará. A gente vai mostrar mais detalhes ainda no decorrer deste mês, desta ação que, inclusive, segue até o dia 29. Portanto, você, logista, é importante participar, hein? O recadinho todo especial para você agora é do André Motos. Só redobre a sua atenção para mim, você aí que tem a sua motocicleta, que há dias não faz uma revisão com profissionais que, de fato, entendem do assunto. E, olha, a gente precisa muito de confiança nesse momento. E o André Motos é referência aqui em Parauapebas, e ele faz questão de falar para a gente. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os nossos amigos, colaboradores, participando do nosso trabalho de André Motos em Parauapebas, tá? André Motos é sucesso o tempo inteiro, trabalhamos aí com peças originais de primeira linha, justamente para fazer a garantia, fazer o teu serviço com garantia, com segurança, com qualidade. Temos uma equipe de mecânico especializado, tá? Trabalhamos com injeções eletrônicas, trabalhamos com manutenções, revisões, trabalhamos com alinhamento de chassis, todo e qualquer serviço para motocicleta, tá? No André Motos. Você precisa fazer uma revisão, uma manutenção, troca do pneu. Primeiro, faça um orçamento, tá? Cobrimos qualquer orçamento da cidade inteira. Então, André Motos é sucesso o tempo inteiro. Temos mais de 16 mil itens à pronta entrega, e o melhor tudo, com segurança, tudo com qualidade e garantia. André Motos, sucesso o tempo inteiro. André Motos, sucesso o tempo inteiro. Inclusive, ele já tem aquele ditadozinho já feito formado. Seja você também peixe do homem, né? Em duas oficinas, aqui em Parauapebas, para melhor atender você. Tem no bairro Cidade Nova, tem também na Rua A, no bairro... É, lá no bairro Cidade Nova, na Rua A, e também na Rua Marabá, no bairro da Paz. Você pode contar com André Motos. Você que vai chegando agora, acabou de ligar a TV, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo carinho da audiência. E, é claro, eu já agradeço a sua participação. Já coloca o número do WhatsApp aí, diretor, enquanto eu vou já mandando alô para quem participa com a gente. Deixa eu dar uma boa tarde aqui, bem carinhoso, bem carinhoso, um alô. Para, deixa eu ver, bom dia, Daiane, aqui é a Helena Lima, do bairro Rio Verde. Eu gosto muito do programa. E manda um alô para a Ana Luíza e para a Jaqueline, que são fãs também do Barra Pesada. Beijo carinhoso para vocês e muito obrigada, tá bom? Deixa eu ver quem mais está participando. Olá, é o Cícero e Cauã, do bairro Betânia. Acho que é Cícero ou é Cícera? Deixa eu ver. É, Cícera. Cícera e o Cauã, do bairro Betânia, também acompanhando, lembrando que na sua participação, automaticamente já vão estar participando do sorteio que nós vamos fazer hoje, no final do Barra Pesada, que é uma barca maravilhosa, recheada, do restaurante Sombra do Coqueiro. Olá, Daiane, eu não perco o Barra Pesada, acompanho todos os dias. Manda um alô aqui para mim, é o Ozeias, do bairro da Paz. A Ana Vitória, também ligada. A Maria Leal, do bairro, lá do Residencial Alto Bonito, inclusive, deixa eu estender um abraço carinhoso para todo mundo lá do Residencial Alto Bonito, audiência maçante lá, viu? Muita gente, é claro, todo mundo lá do Alto Bonito acompanha a gente. Deixa eu ver quem mais participa. Bom dia, Daiane, manda um alôzinho para o Silvestre Marlon, do bairro da Paz. Silvestre, olha, beijo para você, muito obrigada, hein? Silvestre já foi meu vizinho, gente boa, parceiro, e ele é telespectador fiel do Barra Pesada. Um beijo para você e para toda a sua família. Adoro ver os vídeos dele lá no Facebook, super engraçado, divertido. Eu gosto dessas vibes, né? Isso é que é bom, é a gente compartilhar positividade, coisa boa, e a vida vai seguindo. Olá, Daiane, eu sou a sua fã, é a Aulélia, deixa eu ver, ô gente, é difícil, a Aulélida, do bairro da Paz, acompanhando. Muito obrigada, a minha filha acompanha todos os dias, junto comigo, as suas roupas são lindas. É a Donai, a Donai arrasa todos os dias, né? Olha, deixa eu trazer informação de utilidade pública. O seu Luiz Márcio Osório Pinto perdeu uma carteira contendo todos os documentos e ele pede, por gentileza, quem encontrou, vier a encontrar, inclusive, essa carteira com os documentos pessoais, tinha também vários cartões, tinha uma quantia em dinheiro. Por favor, se você encontrou, ou se você chegar a encontrar, entre em contato através do 993-014994. Vou repetir, 993-014994. Tá bom? A carteira foi perdida no bairro Cidade Jardim, na Rua E, entre as ruas 10 e 14. Se alguém encontrou, por favor, ajudar o seu Luiz Márcio Osório Pinto, que perdeu os seus documentos. É o 993-014994. Vamos ajudar, tá bom? E a gente vai seguindo com o Barra Pesada, falar pra você agora da Clínica Sorriso Ideal. A Clínica Sorriso Ideal, que vem devolvendo a alegria de muita gente, quando o assunto é autoestima, né? Às vezes fica naquela situação, coloca a mão na boca, tem vergonha de sorrir, e a situação tá complicada, mas a Clínica Sorriso Ideal faz questão de realizar o seu sonho e de resolver esse problema. E o que é melhor? Oferecendo, é claro, as excelentes condições que vai dar pra você com toda certeza. O Dr. William Rabelo fala pra gente sobre os serviços de lá. Bem-vindo a Sorriso Ideal, uma clínica odontológica como você nunca viu. Na Sorriso Ideal, a diferença já começa na recepção. Os nossos pacientes encontram conforto, entretenimento e todas as informações são repassadas de maneira integral. Em um de nossos nove consultórios, os especialistas da Sorriso Ideal farão uma avaliação completa da sua saúde bucal. Através do uso de tecnologias, utilizamos uma câmera introral para filmar todos os dentes e todos os tecidos da boca. A central de limpeza e esterilização dos materiais e toda a rotina de limpeza e desinfecção dos consultórios previnem doenças que poderiam ser transmitidas pelo sangue e pela salina. O objetivo da Sorriso Ideal é proporcionar aos seus pacientes uma experiência incrível com bem-estar e resultados. Não deixe para amanhã. Tome uma atitude agora. Ligue e inicie a sua experiência de ter o Sorriso Ideal. E além de falar com muito orgulho da Clínica Sorriso Ideal aqui no Barra Pesada, também falo nas minhas redes sociais, no meu Instagram, quem me acompanha sabe, porque não há nada melhor do que a gente poder indicar um serviço a qual você confia, a qual você tem certeza que vai deixar você satisfeito, porque nós estamos falando de excelentes profissionais da área da odontologia. Então, se você estiver precisando e está pensando que está longe da sua realidade financeira, então eu desafio você a entrar em contato com a Clínica Sorriso Ideal através desses telefones aí. Vai lá fazer a sua avaliação e comece a fazer o seu tratamento odontológico. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo de hoje e no próximo bloco você vai ver que o Corpo de Bombeiros do Pará está realizando a Operação Fênix, uma ação de combate às queimadas. E ainda hoje, no Barra Pesada, um crime brutal. Um casal foi executado a tiros dentro da própria residência que fica na zona rural do município de Furionópolis. Agora, meio-dia e nove minutos, o Barra Pesada volta já. Música 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 Muito bem, já estamos de volta com o seu Barra Pesada nesta quinta-feira, muito obrigada vocês que estão ligadinhos com a gente, obrigado pelo carinho, pela companhia, pela audiência e a gente vai seguindo, hein? Até às 13 horas, já, já. Eu vou mandar alô especial para você que nos acompanha pelo Facebook, afinal de contas, estamos em tempo real, através de várias fanpages, em vários perfis no Facebook e eu não posso deixar de mandar alô para vocês que estão acompanhando, que estão interagindo, participando. É muito importante que você mencione qual é o seu estado, qual a cidade, é, para a gente poder mandar aquele alô e se for de Parauapebas, fala o bairro que a gente vai estar direcionando um alô muito especial para você, em forma de agradecimento pela sua audiência. E na sua participação, através do WhatsApp, do Barra Pesada, você vai estar concorrendo a uma barca incrível. Olha ela aí! Essa barca recheadíssima do restaurante Sombra do Coqueiro, eles arrasaram, hein? Aí tem de tudo, viu? É uma barca assim para você pegar ela no final de semana e apreciar momentos de descontração com quem você ama aí na sua casa. Tem mandioca, tem queijo, tem peixe empanado, tem camarão, carne de sol, eita, deu até água na boca, hein? Para você que quiser ganhar, é só mandar a sua mensagem para o WhatsApp e do Barra Pesada, mas só vale se você mandar a sua selfie comprovando que está acompanhando a gente. Não importa onde, está em casa, está no trabalho, tira a selfezinha, vou até fazer uma fotozinha para a gente fazer a foto junto, olha, a pose que eu tiro para colocar as fotos no Facebook, é só essa pose, é só prestar atenção. Né, xadrez? Ou é assim, ou é assim a mãozinha. Os meninos já sabem. Quem fizer essa pose para tirar foto, está imitando a Daini do Santo, porque, ó, minha pose, tira a foto aqui, xadrez, aí é sempre assim, ó. Aproveita então, tira a fotinha na minha pose tradicional, manda para a gente comprovando que você está acompanhando o Barra Pesada e assim você vai estar concorrendo a essa barca maravilhosa. E caso você queira fazer parte aí dos nossos grupos de WhatsApp, porque a gente tem grupo de WhatsApp, é só você solicitar o link através desse mesmo número, tá bom? Participa aí, solicita o link e o nosso diretor John Kennedy manda para você. Deixa eu chamar uma dupla incrível de modelos que arrasam demais para falar da Los Carvan Jeans. É um jeans que veste bem, inclusive, eu já quero, já quero ir lá na Los Carvan Jeans porque eu estava acompanhando nas redes sociais e olha, é um jeans mais lindo que o outro, é um modelito mais lindo que o outro que é melhor. Eles acompanham tudo que é tendência da moda, tudo que é tendência do momento e a gente sabe, né, que nunca cai de moda é um jeans. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos, sou Milene Moraes, garoto Los Carvan 2020. Eu sou o Eric Sardo, garoto Los Carvan 2020. E aí, você já comprou o presente para o seu pai? Ainda não? Não tem problema, deixa eu falar para você da Los Carvan Jeans, os jeans que vestem bem. A Los Carvan Jeans, ela tem uma grande variedade de roupa masculina e feminina também. Calça jeans, camisa gola polo, esporte fino, camisa social, vestido, jardineira, shortinho jeans para as mulheres, né? Então, você não pode deixar de conhecer a Los Carvan Jeans, o jeans que veste bem. A gente tem uma grande variedade de roupa confortável e estilosa para você se vestir bem. A gente está localizado em dois endereços em Parauapebas, não é mesmo, Milena? Sim, no centro da Cidade Nova, das 12h às 20h e na Rua do Comércio, que abre das 8h às 18h. Então, vem conhecer a Los Carvan Jeans, o jeans que veste bem. É o jeans que veste bem. Estou falando para vocês, para maiores informações. Tem os telefones aí aparecendo embaixo ou você pode procurar uma das lojas, né? São duas unidades aqui em Parauapebas, uma fica lá no centro no bairro Cidade Nova e a outra na Rua E. São três, na verdade, né? Na Rua E e na Rua do Comércio, Rio Verde. Não, são duas lojas, é no centro e no bairro Rio Verde. É isso mesmo, Tia Drez. É que o centro fica na Rua E. Então, vai lá na Los Carvan Jeans, aproveita, confira de pertinho tudo que a gente vem falando aqui e comprove. Aproveite, faça as suas compras, não esqueça de falar que você viu o recado aqui no Barra Pesada, tá bom? E a gente vai seguindo e olha, vamos falar sobre um assunto importante, hein? O número de queimadas em Parauapebas cresceu 85% de junho a julho deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O índice é preocupante devido ao tempo seco, a falta de chuva. A Defesa Civil com brigadistas já estão atuando aí e também o Corpo de Bombeiros, tudo para combater essas ações. E o Corpo de Bombeiros do Pará, inclusive, está realizando a Operação Fênix, que é uma ação de combate a essas queimadas para atuar de forma mais intensa. Vamos acompanhar a reportagem completa agora na tela do Barra. Ao todo, 60 bombeiros militares vindo de Belém estão reforçando a equipe do 23º Ogrupamento do Corpo de Bombeiros de Parauapebas para combater os incêndios florestais da região, que nesse período tem um aumento expressivo. A Operação Fênix está sendo realizada simultaneamente em outros municípios. Redenção, Marabá, Altamira e Itaituba. A Operação Fênix é uma operação que é gerenciada e coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militados do Pará e tem como objetivo principal efetuar o combate aos focos de incêndio na região, pois nós já sabemos através de dados estatísticos que nesse período aqui na região a incidência de fogo em área de vegetação ela é muito intensa. Além do reforço a mais vindo da capital, brigadistas aqui de Parauapebas estão reforçando a equipe no combate aos incêndios. A operação foi desenvolvida visando justamente combater essa prática de crime ambiental na região sul e sudeste do estado. O Corpo de Bombeiros enviou para cada agrupamento da região sudeste dez especialistas e está se somando junto ao efetivo daqueles grupamentos. Aqui especificamente em Parauapebas nós montamos um grande polo. A sala de situação de toda a operação ela está aqui neste grupamento e além dos especialistas da guarnição de serviço daqui do 23º grupamento de Parauapebas nós estamos contando com dez brigadistas diários até as 20 horas da defesa civil do município que estão compondo com as nossas recifas os nossos grupamentos de combate a incêndio para nós podermos nos deslocarmos para mais lugares e atendermos mais ocorrências. Em média as equipes estão atendendo de cinco a dez ocorrências diárias de incêndios florestais. Um forte aparato foi montado. Os polos eles receberam um aparato de especialistas e materiais para nós adentrarmos na vegetação e combatermos o foco zinloco. Aqui especificamente em Parauapebas nós montamos uma grande estrutura de combate a incêndio florestal. Nós trouxemos da região um veículo específico de combate a incêndios florestais um autobomba tanque florestal trouxemos um sistema de combate a incêndio florestal sob ar comprimido chamado de sistema CAFES mais bombas costais mais abafadores e claro a técnica e a tática a estratégia dos profissionais que estão habituados a combater esse tipo de incêndio aqui na região. Nesta sala funciona o gerenciamento de crise é o cérebro da operação Fênix as equipes estão atentas 24 horas aos focos de queimadas em toda a região Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Defesa Civil do Estado instalaram a sala de situação sala de gerenciamento de crise no município de Paraupeba justamente para estar coordenando e catalogando as informações tanto de recursos humanos materiais e institucionais para que de uma forma organizada nós possamos estar fazendo enfrentamento de resposta aos incêndios florestais que estão atingindo as regiões Incêndios florestais é crime ambiental O subtenente do Corpo de Bombeiros aproveita para deixar o recado importante para a população quanto à prática das queimadas que prejudica toda a sociedade em especial o meio ambiente Então a gente deixa aqui a nossa mensagem como agente de segurança pública como prevencionista de que esse tipo de comportamento esse tipo de atitude pode causar danos extremamente significativos aqui na região Está aí ontem inclusive nós falamos um pouco mais sobre essa prática criminosa que são as queimadas que nesta época do ano costumam ter um índice ainda maior em função do tempo seco em função de muitas situações e o que é possível afirmar é que grande parte dessas queimadas que acontecem em perímetros urbanos e também na zona rural são propositais ou seja são incêndios criminosos é nesse sentido que os órgãos precisam atuar de forma mais intensa a gente inclusive parabeniza pela iniciativa do Corpo de Bombeiros que são verdadeiros heróis e agora tendo junto com eles os brigadistas que estão chegando para dar esse apoio para dar esse suporte porque como infelizmente a demanda é muito grande se faz necessário ter esse apoio dos brigadistas que estão já atuando com o Corpo de Bombeiros nessa operação que se intensifica não só aqui em Parabapebas mas em toda a região em todo o estado e a gente já deixa um alerta aproveitando o gancho falando sobre esse assunto tão importante já vamos deixar o alerta vamos ter consciência vamos fazer a nossa parte no sentido de observar também quem faz isso para que a gente possa denunciar se de repente você presenciou denuncie porque é uma prática criminosa além de afetar de forma direta o meio ambiente os bichinhos a preservação ambiental é claro acaba afetando também a saúde da população como um todo foi o que mencionei ontem aqui todo mundo sai prejudicado com essa situação infelizmente então vamos fazer a nossa parte inclusive aparecendo aqui embaixo esse contato que é o contato do disco denúncia queimadas o número de whatsapp disponibilizado pelo corpo de bombeiros para você trabalhar junto nessa ação todos nós temos que entender que precisamos ter essa responsabilidade né bom vamos agora ao nosso inclusive já alguns dias a gente não fazia o nosso quadro barra net né mas hoje vai ter o nosso quadro barra net geralmente no quadro barra net a gente põe aqueles vídeos né que viralizam de fato são os vídeos que estão em evidência na maioria das vezes a gente põe os vídeos engraçados né mas hoje a gente vai trazer esse vídeo que viralizou de uma forma gigantesca nas redes sociais nos grupos de mensagens instantâneas que foi o caso do homem que acabou humilhando o motoboy porque assim eles chamam né o motoboy na região ali de São Paulo aqui a gente chama o mesmo entregador mas tudo a mesma função ele acabou humilhando esse rapaz um morador um outro morador do condomínio de luxo viu presenciou e registrou toda todas as ofensas agora que ofensas viu vamos acompanhar mais uma vez põe me põe me interrompção que eu também põe a cima do chefe eu tô aqui no meu tempo poderia estar trabalhando mas aqui deixa eu falar aqui não vai acontecer nada com esse funcionário também não vai acontecer nada e você era patrita eu não sei morou? você entendeu? você sabe o que vai acontecer no futuro? hã? desemprego lá você trabalha de motoboy e daí? e daí? sabe quanto eu tenho por semana? quanto você tira por mês? não importa quanto você tira por mês? juta aí quanto você tira por mês dois mil três mil mil o senhor quer ver aqui? você vê o que? três mil mil? o senhor quer ver aqui? você não tem nenhum de morar moleque claro é que tenho só porque o senhor mora só porque o senhor mora dentro de cada um eu tenho uma vida fora daqui você tem inveja disso aqui filho? pra que vocês vão ficar discutindo? você tem inveja eu não quero que ele faça eu pedi pra ele sair fora e não sair fora você tem inveja disso aqui moleque moleque escuta aqui você tem inveja disso aqui rapaz você tem inveja dessas famílias eu também posso ter a mesma coisa que o senhor eu também posso ter a mesma coisa que o senhor você nunca vai ter o senhor conseguiu por quê? porque seu pai te deu? e olha por que que a gente vai mencionar um pouco a respeito desse vídeo que viralizou aí na internet? porque como nós temos o nosso quadro barranet e isso levanta várias questões muitas pessoas deram a sua opinião nas redes sociais é claro repudiando a atitude desse morador desse condomínio de luxo que ele fez questão de falar várias vezes que ele é rico e que o entregador nunca teria o que ele tem nunca chegaria onde ele chegou enfim eu acho que diante essa situação toda que aconteceu ela nos remete muito às reflexões sobre a vida e diante do que nós estamos vivenciando desde o início do ano quando começou toda essa situação de pandemia deu-se a entender que nós seríamos pessoas melhores que o ser humano tinha sim ainda esperança de melhorar de fazer cada dia mais pelo bem um do outro de ajudar de demonstrar amor mas a gente acaba desacreditando de fato das pessoas né a gente não pode generalizar mas é muito lamentável saber que diante do que nós estamos vivendo diante de tudo que está acontecendo ainda existem pessoas como esse cidadão aí não dá nem para chamar de cidadão porque é uma pessoa que humilha da forma que ele humilhou esse entregador mas que fica essa reflexão para a gente o que a gente está fazendo para tentar mudar para tentar melhorar para sermos a cada dia pessoas melhores porque quantas e quantas pessoas não morreram em função dessa pandemia o que que fica de lição o que que fica de ensinamento que a gente possa realmente refletir mais ao ver atitudes como essa daí porque é muito lamentável saber que ainda existem esse tipo de pessoa né só para deixar mesmo esse alerta para deixar essa reflexão para todos nós que a gente possa se colocar no lugar daquele entregador daquele motoboy naquele momento que ele foi humilhado que ele foi massacrado com palavras e aí a vida vem e mostra que surpreende né mostra que pode ser tudo muito diferente basta basta a gente fazer a nossa parte então vamos tentar ser pessoas melhores vamos tentar respeitar o próximo o respeito ele é o ponto alto de tudo a partir do momento que você respeita você também vai ter respeito então é respeito é conversa é diálogo tudo isso resolve as questões agora ofender é muito triste é lamentável né seguindo com o Barra Pesada meio dia e 31 minutinhos vamos falar da Evotelhas porque é uma inovação que finalmente veio para ficar em Parauapebas a Evotelhas que é a evolução no mercado da telha vem trabalhando a todo vapor aqui na cidade portanto você aí que está pretendendo reformar construir galpões barracões agora tem à sua disposição um produto que é revolucionário aí você me pergunta mas Daiane por que a Evotelhas é tão maravilhosa assim a gente todo dia te explica sabe por que as telhas da Evotelhas são mais resistentes duráveis mais leves possuem isolamento térmico e acústico são anti-chamas antifungos e ainda são ecologicamente corretas isso porque são fabricadas a partir da reciclagem de outros materiais e com todos esses benefícios que eu já falei aqui ainda tem mais um toda compra que você fizer na Evotelhas você pode parcelar em até 12 vezes sem juros ou tem 10% de desconto se a sua compra for à vista está esperando o que? corre para a Evotelhas solicita o orçamento que você estiver precisando através do WhatsApp e chame a equipe da Evotelhas aí na sua casa veja só o recado para reforçar o que eu falei começa agora batalha das telhas e pesando apenas 16 quilos Evotelha contra os 32 quilos da outra telha e na prova de resistência térmica a coisa está esquentando para a outra telha hein e qual das concorrentes será a mais forte? Evotelha leve térmica mais forte tem desperdício zero na instalação e 5 anos de garantia e você está esperando o que? troque já o seu telhado pela campeã Evotelha a evolução do seu telhado Evotelhas a evolução do seu telhado aparecendo mais uma vez aí o número de WhatsApp para você chamar a equipe da Evotelhas tirar das suas dúvidas e obter maiores informações a respeito desse serviço excepcional que chegou para ficar em Parauapebas nós vamos fazer mais um intervalo e já já a gente vai mostrar dois casos envolvendo tráfico de drogas ao todo pelo menos seis pessoas foram encaminhadas para a delegacia sob suspeitas de estarem praticando essa modalidade de crime aqui na cidade agora meio dia e 33 a gente volta já Música Música Que lindo! Inclusive teve muita gente que conseguiu tirar a fotinha na hora da pose lá, hein? Obrigada a todos vocês que estão mandando foto, que estão participando através do WhatsApp do Barra Pesada, já deixa o numerozinho aí. E vai participando, dá tempo de você concorrer a uma barca deliciosa, recheadíssima do restaurante Sombra do Coqueira, já já no finalzinho do Barra Pesada nós vamos sortear. Continua participando com a gente, muito obrigada pelo carinho e pela participação. E olha, uma dica para você que precisa de ferro, precisou de ferro, precisou de ferro, já tem a Gilferro, porque é referência aqui em Parauapebas. E olha, qualidade, preço baixo, o atendimento então é aquele que você ama, que você se sente em casa. Então se você estiver construindo, se você estiver pretendendo fazer alguma obra, é claro que você vai precisar de ferro. Então já pode contar com a Gilferro. Confira só! A cidade de Parauapebas ganha uma nova loja da Gilferro, uma estrutura completa. São muitas novidades, temos a máquina de corte e dobra. Entregamos as ferragens de acordo com as medidas do seu projeto, evitando desperdício. É uma excelente economia. Nosso objetivo é atender suas necessidades com melhor custo. Gostou disso? Corre para a Gilferro. Estamos na PA 160, próximo ao antigo viaduto no bairro Cidade Jardim. Atendemos também pelo WhatsApp 94-992-5069-67. Precisou de ferro? Na Gilferro tem sim. Precisou de ferro? Na Gilferro tem sim. Está aí o contato aparecendo mais uma vez, caso você queira ligar lá, obter maiores informações. Ou você pode direitinho lá, fica na PA 160 no bairro Cidade Jardim, tá bom? Agora, meio de 41 minutinhos, a polícia apresentou três jovens por suspeitas de tráfico de drogas. Eles foram capturados por uma equipe da polícia militar após denúncias anônimas. Foram apreendidos e com eles foram encontrados, é claro, substâncias do tipo entorpecente. Acompanhe. Uma guarnição da polícia militar apresentou na seccional de polícia civil três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A detenção dos mesmos se deu através de denúncia anônima de que uma residência localizada na rua Belém, bairro Primavera, servia como ponto de comercialização de entorpecentes. A equipe foi ao endereço e constatou a veracidade da informação recebida. Quando os policiais chegaram à residência, encontraram Iago e Juan Reiner. Ao perceber a chegada da PM, Iago tentou fugir, mas foi interceptado pelos policiais. Durante revista no imóvel, foram encontrados mais de três gramas de cocaína e dez de crack. Indagado pela guarnição sobre a possível existência de mais produtos ilícitos, um deles afirmou ter mais drogas na casa de uma terceira pessoa, o então Spekovic, localizado no bairro da Paz. Lá, a polícia encontrou mais entorpecente do tipo cocaína. O trio foi apresentado na delegacia com cinco petecas de crack, dois papelotes de cocaína, uma balança de precisão, relógio e dinheiro em espécie. Após prestarem depoimentos, Juan Reiner foi liberado. Já Spekovic e Iago ficaram à disposição da justiça. Menina, e é um nome assim chique, né? Esse Spekovic e Juan Reiner. Rapaz, tá aí. Foram presos depois de denúncias anônimas sobre suspeitas de tráfico de drogas. É incrível, chega a ser impressionante a quantidade de casos relacionados a tráfico de drogas que são apresentados na delegacia, viu? E os casos não param por aí. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações de um outro caso, inclusive envolvendo também um casal. Eita, eu vou te contar uma coisa. Só que antes eu vou falar pra você que ainda não comprou a sua cartela do Carajás da Sorte, que nesse domingo já tem uma premiação sensacional esperando por você. Mas é claro que você só pode correr o risco de ganhar se você adquirir a sua cartela. Veja só a premiação do domingo. E pra agosto seguir acelerado, veja o que vem aí no Carajás da Sorte. No quarto prêmio, pra acelerar com toda a família, conta aí. Uma BROS, uma CG, uma BIS e uma POP. Isso mesmo, quatro motos todas no quarto prêmio. No terceiro prêmio, BIS outra vez. Uma POP no segundo e pra fechar, grana no primeiro prêmio. Aproveite tudo isso por apenas cinco reais. Carajás da Sorte, Emaú. Compre já! Compre a sua cartela do Carajás da Sorte. Apenas cinco reais, um investimento pequenininho. E se você ganhar em qualquer uma das modalidades aí dos prêmios, se é primeiro lugar, segundo lugar, enfim, terceiro, quarto prêmio, já vai valer muito a pena. Inclusive, ainda tem o giro da sorte, 500 reais. Pra você adquirir a sua cartela, é muito simples. Em vários pontos da cidade, você encontra os revendedores autorizados do Carajás da Sorte. Hoje tem um aplicativo. Baixa aí no seu aparelho celular, siga o passo a passo, adquira o seu número da sorte ou pode ser também através dos carros de som. Vale muito a pena o Carajás da Sorte, que vem mudando a vida aí de muita gente. Inclusive, toda segunda-feira a gente fala os nomes dos ganhadores. Tem utilidade pública? Coloca aí na tela, Rafael, pra gente, porque documentos foram perdidos com o nome de Ivanilson Rocha do Nascimento. Ele perdeu todos os seus documentos e pede encarecidamente a quem encontrou ou vier a encontrar, por favor, entre em contato através desse telefone. Como é o apelido dele, Rafael? É o Negão do Bandeco, né? Conhecido como Negão do Bandeco, é o Ivanilson Rocha do Nascimento, que infelizmente acabou perdendo os seus documentos e pede se alguém encontrou, vier a encontrar, vamos ajudar o Negão do Bandeco, o Ivanilson, tá bom? Tá aqui o telefone aparecendo embaixo, é o 99019155. Inclusive, já já tem mais utilidade pública. A gente vai fazer um intervalo e já já um casal foi executado a tiros dentro da própria residência que fica na zona rural do município de Curionópolis. Que situação, né? A gente volta já já. Agora nós vamos falar sobre esse trágico, essa situação revoltante que aconteceu, que deixou todo mundo perplexo. Foi a execução de um casal, eles foram mortos a tiros dentro da própria residência que fica na zona rural do município de Curionópolis. Um casal muito conhecido aqui em Parauapebas, benquisto, muito querido. Acabaram os dois sendo assassinados. O caso está sendo investigado, é claro, pela polícia civil e os detalhes nós vamos acompanhar agora na tela do barro. Um crime que ainda está cercado de mistérios. Porém, a polícia civil já está investigando a execução de Arlindo Setubal dos Santos, 56 anos, e Francisca Lucirene Alves do Nascimento, 65 anos. O casal foi executado a tiros de pistola calibre 380, todos os disparos na região da cabeça. O crime aconteceu na noite da última terça-feira na residência do casal, que fica na vicinal Barra do Cedro, no município de Curionópolis. Os corpos foram encontrados pelo caseiro no quarto do casal. Da residência, nenhum objeto foi levado pelo criminoso ou criminosos. De acordo com informações dos familiares, o casal não tinha inimigos, apenas o ex-empregado que foi demitido após ter roubado algumas cabeças de gado da propriedade do casal. Um homem que não teve o nome revelado foi apresentado na 20ª Seccional de Polícia Civil por posse legal de arma. Nesse momento, a investigação segue para a localização do autor desse duplo homicídio. Informações podem ser repassadas para o Disque Denúncio 81. O sigilo é garantido. É por isso que a gente acaba ficando desacreditado do ser humano, né? Porque como pode? Tamanha violência. Nada, absolutamente nada justifica tirar a vida de duas pessoas da forma que foi. Nada justifica. E eram pessoas muito queridas, muito conhecidas. Inclusive os filhos, eu conheço os filhos. E é revoltante. A sede de justiça é grande, né? E que a justiça de fato possa ser feita. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos, as nossas condolências em nome de toda a RBATV, de toda a direção, de toda a equipe, aos familiares e amigos desse casal que foram mortos dessa forma brutal. E a polícia, é claro, precisa investigar. Precisa levantar todas as informações e precisa punir os responsáveis por estes crimes. Lamentável, triste demais. Essa situação é ao longo da semana, da próxima semana ou amanhã a gente traz a atualização desse caso, tá bom? E olha, vamos falar agora de coisa boa, porque o Movimento Apebas divulgou na última segunda-feira o resultado do concurso de músicas inéditas, hein? Foi a grande final, a votação foi feita através do site do concurso e a vencedora foi a André, que inclusive é muito conhecida, é uma excelente profissional, talentosíssima, foi a Andréa Souza. Vamos acompanhar. Compositores de Parauapebas participaram do concurso cultural Movimento Apebas. O resultado da competição de música inédita saiu na última segunda-feira, dia 10. Depois de uma longa seleção, com vários artistas profissionais participantes do concurso, apenas 10 foram para a grande final. E nessa última etapa, a votação foi popular, feita no site do concurso. E a música intitulada Joia de Valor, com 1.572 votos, foi a grande vencedora. A intérprete e compositora da canção é a Andréa Souza, que apostou no ritmo genuinamente paraense, o nosso carimbó. Carimbolando, a Andréa expressou todo o seu amor pela capital do Minésio. E essa música é uma homenagem que eu faço ao município de Parauapebas, à minha cidade que me acolheu, que eu amo demais. E é isso, conta a história do município de Valor, da Joia Rara, que é Parauapebas. E é gente de todo lugar mesmo. Esse foi o vídeo inscrito no concurso, gravado na sala da casa da cantora. Uma produção 100% caseira, que resultou em vitória. O minério que sai do seu solo, a potência do agronegócio, vai abrindo fronteiras de progressos que a gente tem. No princípio eu fiquei muito nervosa, né? Eu não queria criar essa expectativa, porque eu mesmo me conheço. Então, só que as pessoas já estavam realmente acreditando muito em mim. A minha mãe ali sempre me apoiou muito, muito, muito. Minha família toda. Então, foi uma corrente de votação do bem e que deu super certo. Ela nasceu em Belém, mas foi criada no município de Garapé, Mirino, Nordeste e Paraense. Conhecido como a capital mundial do açaí. Cidade de nascimento do cantor e compositor Aurino Quirino Gonçalves. Pinduca, o rei do carimbó. Daí vem o amor pelo ritmo amazônico, que ela fez questão de apostar no festival. O edital, ele estava falando que era para ser produzido em casa. E como eu sou do grupo de risco, nós fizemos como manda o edital, até agradeço ao movimento Apebas. E fiz a produção em casa, peguei, já tenho meus acessórios aqui. Foi como eu gosto de me apresentar, é como eu gosto de me apresentar. Tinha uns acessórios paraense, então eu fui lá, preenchi um pouco. Todo o trabalho foi feito realmente aqui na sala da minha casa. Com a conquista, vive agora a expectativa com a premiação. A gravação de um clipe musical com a música Joia de Valor. Para mim, essa composição, eu estava pensando em lançar em um aniversário da cidade, do fato em que eu demonstro toda a minha paixão pelo município. Então, foi um momento pensado assim, não, vamos lançar na cidade. Só que nós não tivemos aquela comemoração que nós esperávamos. Então, estou preparando uma outra música também para ser lançada aqui no meu município também de Garapemiri. E eu estou só colhendo agora os frutos das coisas boas, né? Município abençoado, carro-chefe dessa região, grande polo de exportação. Foi a sua grandeza que me trouxe inspiração. Em meio à pandemia, o movimento Apebas chegou oferecendo uma programação diversificada. E o mais importante, totalmente gratuita à população. O projeto promove ações durante esse período de isolamento social e já selecionou por meio de concurso cultural peças teatrais de curta duração e composições musicais inéditas. Aprovada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Vale, o movimento Apebas é realizado pela Vivas Cultura e Esporte, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial da Cultura. Com total apoio da Prefeitura, do Centro Cultural de Parauapebas e do Instituto Vivas. A Andréia, feliz com o resultado do primeiríssimo lugar, emocionada, agradeceu o apoio de todos que a ajudaram a chegar à vitória. Não tem como explicar, é um amor mesmo que eu sinto por fazer em que eu gosto. Então eu só tenho gratidão, só tenho que agradecer a cada um que me apoiou. Foi a sua grandeza que me trouxe inspiração, uma joia de valor, o sudete do Pará. Joia de valor, Andréia, lindeza. Parabéns. Título mais que merecido, viu? Parabéns mesmo. E a todos os outros artistas que participaram, sem dúvidas, Parauapebas conta com um leque de artistas, né? E isso é motivo de orgulho para todos nós. E olha, motivo de orgulho vai ser para você agora que vai ganhar essa barca maravilhosa do restaurante Sombra do Coqueiro, hein? Participou? Mandou a fotinha? Mandou mensagem? Hora de saber então quem foi o sortudo ou a sortuda dessa barca top. Recheadíssima. Final do telefone 6958 foi a Luzia Mancini, do bairro Vila Rica. Luzia, parabéns. Olha, você ganhou uma barcazona assim, olha, do restaurante Sombra do Coqueiro, tá bom? A gente vai entrar em contato com você. É ela aí, João? Tá aí a lindeza então que ganhou. Parabéns, viu, meu amor? Você pode fazer a retirada lá no restaurante Sombra do Coqueiro. A gente vai estar entrando em contato para ajustar direitinho para você retirar. Muito obrigada a todo mundo que participou. Se não ganhou, não se preocupa não. É que a gente vai fazendo mais sorteios aqui no decorrer da nossa programação, tá bom? E o Fera do Esporte, que já está aquecido para entrar em campo com mais uma edição do Jogo Aberto para o Apebas. Ele, o melhor comentarista da rodada, Giovanni Curado. Antes, tem o momento da palavra com o pastor Alessandro. Se cuide, Deus te abençoe, viu? E olha, amanhã a gente volta a partir das 11h40, se papai do céu permitir. Beijo no seu coração e respeito. Tchau. Tchau.